Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 21.200 cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Galera, aqui é o seguinte, é um item fácil de pegar, mas vocês vão ter que estar assistindo a playlist que eu vou estar deixando aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Lá eu tô pegando o primeiro item que é o lápis, tem a casa e a bota Você tem que estar assistindo o vídeo, porque tem que dar continuidade lá, senão você não vai conseguir Porque pra pegar o item lá, galera, você tem que estar liberando o balão aqui, beleza? Então assiste a playlist aí, se você chegou nesse vídeo que foi o primeiro vídeo que apareceu pra vocês Vem a playlist lá, os vídeos estão na ordem, beleza? Beleza? O primeiro é o lápis, depois é a bota, depois é a casa E agora eu vou estar pegando a jetpack, beleza? Assiste os vídeos lá, certinho, beleza? Vocês vão vir aqui, ó Beleza? É só acompanhar lá, porque aí você precisa de 100 moedas Para estar subindo aqui no balão, beleza? E você precisa liberar lá embaixo essas coisas aqui Deixar todos os verdinhos, senão não libera a fase, beleza? Aí fez isso lá, assistiu os vídeos anterior Aí você vai chegar nesse vídeo aqui, aí você vai fazer o que eu tô fazendo aqui, ó Vai vir aqui, ó Vai passar aqui, galera É fácil, galera, se você completou lá as outras etapas, ó lá Beleza? Vem aqui Vai estar passando aqui, galera E o item está aqui Você vai vir aqui e vai resgatar o item, beleza? Clicou nele Beleza? GG tá na conta, galera E o item fácil de pegar se você seguir os outros vídeos tutorial, beleza? Se você for tentar vir direto, você não vai conseguir Porque você tem que fazer as etapas dos vídeos anterior, beleza? Playlist, descrição do vídeo e no comentário fixado Eu vou deixar para facilitar para vocês, beleza? Então é isso, galera Quem gostou do vídeo aí Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adios e tchau Tchau E aí Tchau, tchau